Olá pessoal, sejam todos bem vindos mais uma vez aqui no canal Aventurecia Projeto Amar aqui quem está falando é o Tico Paraná, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha estufa eu fiz uma estufa aqui, usando ferro de construção, cano de PVC, bambu, certo? e ela ficou medindo quase 6 metros de comprimento, então gente, vou mostrar um pouquinho como eu fiz essa estufa, então chega de conversa, bora lá! Então, o que vai ser feito aqui, com a furadeira, uma broca 10, você vai esturar o tronco aí, depois disso, o que nós vamos fazer, mais ou menos de 30, 40 centímetros, o cano, o ferro de construção, então esse aqui é um 3 oitavos, então o que vamos fazer, colocar aqui, vamos ajustar ele, beleza! Beleza! Depois, nós vamos enxergar o cano, agora vocês vão pegar, o ferro de 8 milímetros, é o melhor que tem, no caso aqui eu tenho de 1 quarto, também vai servir, o que eu vou fazer? vou pegar aqui, e vou enfiar ele no cano, e ele chegou do outro lado lá, tá? Então, está aqui a estrutura, o cano, ele parou em cima aqui da viga, a estrutura já está quase montada aí, e é aqui que eu falei, certo? Olha lá, tem um arame saindo de dentro do cano, certo? Ele vai chegar aqui até no chão, tem um buraco, e amarrei em um pedaço de viga, certo? O que vai acontecer aqui agora? Eu vou jogar a terra e socar, então isso aqui vai esticar, e vai servir como travesseiro, para ajudar a segurar essa estrutura do cano. Olha lá, fiz outro aqui, mesma coisa aqui, já está enterrado, olha o fio aí, então ele passa por dentro do cano, e ele vai do outro lado, mesma coisa, tem outro travesseiro. Aqui já estou modificando, o eucalipto tratado, e o ferro passa dentro da barra de meia polegada, passa dentro da, aliás de um quarto, ele passa dentro desse cano, e vai morrer aqui em cima. Aqui é furado, mais ou menos uns 15 centímetros de furo, e ele vai. Aqui, como que é o último, eu já fiz com o ferro um pouquinho maior, 5 oitavos. Mas é o mesmo procedimento, os 15 centímetros de profundidade, o cano já vem lá e já vem direto aqui, e já encaixa em cima, tá? Instalei ontem uma torneira aqui, para facilitar depois para mexer com água dentro da estufa. E agora está aí, olha, está quase pronto, o esqueleto até ela já está quase pronto. Vamos lá! Pai! 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 Então olha aí pessoal, agora eu falei aqui ó, é... deixa eu me aproximar ali para ficar mais fácil, para a gente entender, tá? Toda a... 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 a beirada da estufa aqui ó, todo onde foi colocado o cano tem então aqui dentro aí na faixa uns 30 centímetros por aí um pedaço de ferro de construção pôs essa estaquinha que tem a média de uns 40 centímetros depois eu preguei aqui essa tábua em volta e em sequência preguei o plástico na parte que eu coloquei o bambu de fora a fora enrolei esses plastiquinhos para ajudar aqui para não rasgar a lona olha lá, está a certa altura eu fiz esse procedimento dos dois lados para que evite de ficar esfregando e rasgar hoje começou a chover aqui é a primeira chuva que está tomando a lona esse plástico caiu bastante a temperatura aqui hoje está muito frio mesmo então eu coloquei aqui o pilar eu já tinha essa madeira sobrando coloquei o pilar ele tem mais ou menos aproximadamente 2,85 metros de altura então ele vai ter uns 3 e pouquinho de comprimento e eu coloquei cada divisória dessa eu coloquei um ripão ligando num ponto ao outro da estufa e no meio esses pilar com 2,85 metros então ela tem 2,85 metros naquele ponto máximo ali aí, a proteção aqui do fundo ali está as minhas batatinhas que eu estou fazendo a experiência e aqui os tomates que eu já plantei nos vasos então é isso aí gente é simples, é fácil para fazer ficou baratíssimo para fazer não ficou tão bem acabada mas está perfeito para mim tem aqui os estercos preparando aqui já para plantar agora os pimentão que eu já comprei eles falta plantar nesse cantinho daqui a pouco eu vou plantar eles aí ó feita a estufa belezinha, tranquila ficou barato aí, dá para quebrar o galho agora eu vou fazer os meus testes aqui com as plantações e vou ver como é que vai funcionar isso aí pessoal eu vou agora plantar aqui na minha mini estufa essa cebolinha de cheiro vou plantar nesse cano aí eu fiz aqui com a furadeira os buracos fiz sete buracos para plantar eu uso isso aqui um pedacinho de madeira destaque eu faço isso aqui faço buraco eu já deixei pronto aqui para facilitar na hora de me plantar porque eu vou estar com a mão só fica difícil furar filmar e plantar então já fiz esse serviço aí aqui está os pés de tomate que eu já plantei tá então esse aqui está direto no chão aqueles ali eles estão no vaso plantei ali aquela pimenta chapéu de bispo que fala né e ali as mudas de berinjela que eu vou plantar nesse lado da estufa ali ó naquele canto ali lá é o berçário onde eu tirei os tomates tá então vamos lá vamos lá vamos pegar aqui então a cebolinha e vamos começar a plantar certo é só colocar ó não disse que ser complicado porque com a mão só ó lá e apertar com terra claro que eu vou jogar mais um pouquinho de terra em cima para firmar bem mas o básico é isso aí mesmo ó então eu vou estar aqui na minha estufa certo ó lá plantei ali ó depois eu vou jogar um pouquinho mais de terra acertar ela certinho mas é isso aí que vai acontecer gente ó muito simples mesmo agora é só plantar nos outros buracos ali ó a diferença certo o que vai acontecer aqui agora eu vou amarrar barbante no caule vou trazer ele até em cima da estufa e vai produzir em cima dos tomates né acima dos tomates ó não vai atrapalhar nada o cano vai estar ali ó lá a cebolinha já plantada ali ó já estão ali ó ela vai tomar o sol dela ali bem de boa tranquilo é não vai atrapalhar nada consigo aqui ó do chão para aguar eu consigo alcançar daqui sem precisar de escada nem nada tá e é isso aí ó simples 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 agora vamos caprichar para plantar mais coisa beleza ó esse aqui é muda de berinjela aqui ó estou tirando aqui desse vaso certo dessa essa bacia e nós vamos replantar aqui no chão ó lá então aqui ó o pauzinho já fiz o buraco só colocar a planta aqui dentro certo e encostar a terra aqui bem pertinho e essa está pronta vamos aqui para a outra mesma coisa é distância mais ou menos aqui tem uns 70 centímetros de entre linhas de 50 por carreira você pode deixar um pouquinho mais um pouquinho menos não tem problema não tá então vamos lá vamos tirar aqui tem 3 juntos aqui vamos tirar as 3 aqui ó e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto